Eu não, Cris, eu não tenho marca específica de papel, eu não tenho porque eu compro no Mercado Livre, né, de papel adesivo, não tenho. Legal esse lápis, você ensina? Gente, vou ensinar agora. 3 centímetros por... 3 por 16, tá? É um rótulo, uma etiqueta de 3 centímetros por 16, só isso. É só criar a arte, nessa medida, colocar na base, colocar num lugar retinho, assim, o rótulo esticado, encosta o lápis na beiradinha do rótulo e gira o lápis. Pronto, tá pronto o lápis. O importante, pra ele não descolar, é que ele colhe nele mesmo, tá? Você tem que dar uma folga aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver. Ele tem aqui uma folga de quase meio centímetro, quase meio centímetro colando em cima dele mesmo, e aí não sai, tá bom? Adesivo pra material escolar pode ser 115? Pode, Dê, eu sempre fiz etiqueta escolar com esse 115, tá bom? Por quê? Principalmente, né, você vai colar lá as etiquetas escolares na pasta, no caderno, vai colar na borracha, vai colar nos lápis, principalmente nos lápis, né? Todas as crianças têm que colocar lápis por lápis a etiqueta. Se não for 115, se não der a volta nele mesmo, ele vai descolar. Já tá com folga, Sanda? Deixa eu ver aqui se tá com folga mesmo. Peraí que eu já vou ver já. 3 centímetros já tá com folga de meio centímetro, tá? 3 por 16. Se for o lápis grande, se for o lápis pequenininho, daí você vê a medida, o tamanho dele, e é 3 centímetros também. 3 centímetros já tá com folga, tá?